A taxa de ocupação de leitos de UTI em Poços de Caldas atingiu mais de 45% nesta semana. Na Santa Casa de Poços, são 20 leitos de UTI, sendo 10 preparados para atendimento da Covid-19. A gente é referência de emergência aqui, né? Então a nossa emergência está funcionando normalmente. O CACOM, que é o centro oncológico nosso, também mantém o funcionamento, apesar de ter diminuído um pouquinho devido ao Covid-19, as cirurgias oncológicas. Então, assim, independente disso, o resto do hospital ainda mantém a atividade e a gente está tentando manter essa assistência de qualidade para todos. Com o aumento no número de casos na cidade, o Hospital da Santa Casa está se equipando para atendimento dos pacientes. 25 novos respiradores chegaram recentemente e, além de novos leitos serem criados, a imandade ainda recebeu mais de 6 milhões do Ministério da Saúde para combate da Covid-19. Teve um aumento muito importante aqui na cidade. Então a gente teve esse aumento também dos pacientes na UTI. Alguns pacientes também na enfermaria, que também aumentaram de números. E a gente está se equipando. Recebemos agora uma doação, com a ajuda do pessoal de fora, de 25 respiradores, que já estão em fase de teste, para a gente poder usar nesses pacientes mais graves. Logo mais também vai estar abrindo a ala D, que foi com o auxílio de várias empresas da cidade construída, reformada, para a gente conseguir usar para o atendimento desses pacientes mais graves também. Aos pouquinhos o hospital está conseguindo se equipar para atender melhor a população. Aos pouquinhos o hospital está conseguindo se equipar para atender melhor a população.